Vamos então ver o... vamos ouvir o Conselho Constitucional que ontem esteve reunido com o Podemos para, de forma didática, conversar sobre o processo eleitoral. Por favor, carrega. Percebemos que, da metodologia usada, vão fazer, estão a fazer uma comparação entre os editais da CNF versus partidos. Já tínhamos feito um comentário em relação a... porque, ao nosso ver, e de acordo com aquilo que foram os nossos relatórios, os editais já parecem fraudados. Portanto, já há uma adulteração dos resultados. Efetivamente, o sentimento que nós temos. É por isso que nós, de certa maneira, dizemos, a razão pela qual nós não concluímos, não tivemos 100% de editais. Não é só pelo fato de termos sido impedidos. Deliberadamente. Isto é uma queixa. Já vou aqui colocar. Porque temos inveja até. Temos visto na deliberação da CNF, que é... que o Partido Freiremo aparece com 54 mil delegados de candidatura. Nós também queríamos ter. E não foi por falta de capacidade. Não nos deram essa possibilidade. Mas não só nos deram essa possibilidade, como... Quando nos fizeram chegar os editais e as atas, elas já apareceram adulteradas. Então, nos parece que comparar editais da CNF versus os editais dos partidos políticos, sem, por exemplo, abrir as urnas, é um grande precedente, porque não faz jus. É preciso saber. Se já estamos a descer até a fase do apuramento parcial, por que não abrir as urnas? Estamos a distorcer o processo de julgamento. Quanto ao recurso, o recurso que nós estamos a contestar, porque é uma organização política a qual foi indicada a convencedora. Ora, em termos do nosso entender, é que num processo do contencioso, tem que ser chamado dos interessados de alguma outra parte, para poderem se pronunciar sobre um vencedor, que diz que é um vencedor, porque o outro não é vencedor. O que é vencedor tem que ser identificado, e para se posicionar fácil o nosso posicionamento. É por isso que existe o contencioso. Já apreciei bastante as vossas colocações, mas, de facto, os procedimentos processuais, o Conselho não abre mão e a sua natureza também jurisdicional. Mas estou francamente impressionada com as vossas elaborações jurídicas em torno da matéria constitucional. Isso é muito bom ver-se aqui o despertar do direito eleitoral, que é uma área muito específica, mas que há sempre uma tendência de confundir com as outras áreas do direito. Por exemplo, quando se diz que as provas vão juntas ao processo. Às vezes a gente ouve dizer, mas por que não notificou para levar provas depois? Por que não sei o quê? Então, o direito eleitoral ou as normas processuais dos processos eleitorais são muito específicas e é isso que o Conselho procura levar. E no que eu disse relativamente à transparência do processo, de facto, o Conselho não tem a observação eleitoral. Ela não é contemplada. E os juízes devem fazer o seu trabalho. Percebemos que a metodologia é usada... Muito bem. Muito bem. Há uma concordância aqui. Há uma concordância aqui. É que o Conselho Constitucional vai ter que pegar, por força de lei, vai ter que pegar as atas da Comissão Nacional de Eleições. Estas atas estão a ser contestadas de forma tremenda. Vai ter que pegar nas atas editais que estão na posse da Comissão Nacional de Eleições, as atas contestadas. E depois, vai pegar nas atas que os partidos políticos providenciam, neste caso, os que foram convidados pelo Conselho Constitucional a apresentar essas atas editais, vai fazer comparação. A questão que levanta, doutor Diniz, é que as atas que vêm da Comissão Nacional de Eleições são desconfiadas. São atas que não transmitem credibilidade. Sendo assim, para fazer-se a comparação, teria que se descer, uma vez que as atas da Comissão Nacional não são confiáveis, e comparando com as atas que estão na posse do Podemos, são diferentes, teria que se descer até as urnas. Em contrapartida, o Conselho Constitucional já não pode descer até as urnas para contar os votos, porque a este trabalho cabe o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Não sei se estão a perceber agora o problema, meus compatriotas. É que é difícil nós assumirmos que o Conselho Constitucional vai trazer transparência eleitoral, como é difícil nós assumirmos que o Conselho Constitucional não vai trazer a transparência eleitoral. Por quê? Porque o problema está lá na urna. E para chegar na urna, já há limitações. Quem detém a urna é o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. E o Conselho, e a Comissão Nacional de Eleições. Então, há ter que se concluir que, olha, de facto, a ata da Comissão Nacional de Eleições tem dados certos. Teria que se pegar nos votos, contar voto, um por um, um por um, um por um, um por um. Se a ata da Comissão diz que o Partido X tem 200 votos, ir-se à urna contar, tá, 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 tem 200, tá bom, está certo. Ou então o Partido que diz que, olha, na Mesa X eu obtive tantos votos, vamos lá, o Conselho Constitucional a fazer isso. Os juízes conselheiros, certo. Então, é um trabalho aqui, compatriotas, que tem que se fazer uma revisão da lei. O grande ator do processo eleitoral, não vamos nos enganar aqui, compatriotas, é o STAI. É o STAI. O Conselho Constitucional pega nos processos, avalia, olha, este reclamou isto, supondo vista legal. O que é que isto significa? Quando conclui, olha, supondo vista legal, tendo em conta os dados que tem, não procede, não vai proceder. Não vai proceder. A Comissão Nacional de Eleições tem suas atas de editares, que não batem com as atas do Podemos. O Conselho Constitucional vai encontrar uma outra figura, que vai ter que apresentar uma ata. Se coincidir com uma das atas, então, aprova-se aquela ata aqui, coincide com a ata dos outros. Então, se os dois não estiverem certos, cai no erro do Conselho Constitucional. Cai no erro. Vamos fazer o nosso intervalo. Está difícil, né? Eu penso que é um bom exercício. Este ano aqui, há uma coisa positiva. Está a haver muito despertar sobre o nosso processo eleitoral. Temos que convir nisto. Está a haver muito despertar. As pessoas estão a despertar. E não é só agora para acadêmicos isto aqui. Isto aqui já não é só para os intelectuais, os acadêmicos. Não, 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 não. Todo mundo está a ver que há problemas na nossa legislação eleitoral. E tem que haver aqui um órgão independente, que vai gerir o processo todo. Para nós sabermos dizer que quem fez, quem cometeu o erro é este. Se não, como se diz em Xangana, batanha e catana, vão se entregar. Porque a culpa não é nossa, nós fizemos o nosso trabalho. Os outros também, a culpa não é nossa, nós fizemos o nosso trabalho. E porque tem competências diferentes, vamos sempre ter uma confusão. Não, saia daí, não inventa, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Até já.